Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Essa história de falar em só fazer o bem, não convence quando o efeito não vem. Porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum.